Olá, boa tarde! Olá, amigos e amigas, boa tarde. O TN1 começa falando da angústia de famílias que precisam de atendimento no Imaba. Mais uma vez esse problema, hein? Na semana passada a gente acompanhou a luta de famílias que não conseguem marcar consultas. Muitos pacientes dormem na fila para tentar o atendimento. Tentar pegar uma senha, né? Olha que absurdo. Mas é o seguinte, a solução dada para esse problema na semana passada, a gente falou aqui, foi disponibilizar um telefone para que as famílias marquem as consultas ambulatoriais. Esse formato de consulta remota, né, gente, começaria a valer hoje. Começaria. Vamos entender porquê. Bora conversar com a repórter Júlia Cássia, que conversou com algumas famílias hoje, né, Júlia? O telefone, minha amiga, tá funcionando ou não tá? Boa tarde pra você. Boa tarde, Bruna, Geórgia, é você que nos assiste. Pois é, começaria a partir das 7 horas da manhã o funcionamento hoje. 50 ligações ao mesmo tempo poderia receber, 10 linhas. Uma tentativa aí de tentar desafogar essa alta demanda, mas o primeiro dia de operação não foi como esperado, né? Nós acompanhamos aí uma mãe que mora em Cidade da Barra, na região de Terra Vermelha aqui em Vila Velha, que tem um filho de 17 anos, que precisa aí de consultas recorrentes, precisa dessa remarcação, tem um período específico. E aí ela tinha vários números de telefone, né, como era disponibilizado antes. Tava na esperança de conseguir, através dessa nova central, com mais linhas, né, pra poder ser atendida, conseguir finalmente aí remarcar a consulta do filho. Mas não foi muito bem isso que a gente encontrou, não. Veja na reportagem. O Henrique é um adolescente de apenas 17 anos, mas que já enfrenta grandes desafios para a sua idade. Ele tem um problema crônico que afeta seu intestino. Começou com dores, né, que ele sentindo, né, aí começou depois, vindo na evacuando sangue. O tratamento, ele tomou a medicação de 6 meses, é fornecida pelo governo, né, pelo SUS. A consulta dele é sempre agendada, é pra ser agendada de 3 em 3 meses, mas também eu não consigo. Além de ter que lidar com a doença, a família ainda vive o drama da demora para marcar a consulta do filho no Hospital Infantil de Vila Velha. Sempre, só assim, você tem que voltar, é só essa data, você tem que chegar aqui bem cedinho, senão você não consegue. É o que isso passa pra gente. A Camila também passa por essa situação. Ela trouxe o filho, que está fazendo um ano hoje, para consultar com o ortopedista. Ela conta que foi um retorno difícil de ser marcado. Tentei dois meses seguidos pra tentar marcar a consulta pra ele, pra fazer o retorno. Mas só que por telefone a gente não consegue falar, nenhum dos telefones que eles passam. Aí a gente tem que pegar, eu tive que vir da serra pra cá, pra remarcar o retorno pra ele. A falta de agilidade na marcação de consultas é um problema que atinge centenas de outras famílias no Estado. Para evitar que pais virem à noite em filas intermináveis, a Secretaria de Saúde liberou um novo número para agendar atendimento aqui no Imaba. A nova central recebe 50 ligações ao mesmo tempo, com 10 linhas disponíveis. Uma tentativa de reduzir a espera da população pelo direito à saúde. Agora, o agendamento acontece somente pelo número 273191 2770 e funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Somente para a área de cardiologia que o atendimento continua presencial. Será que agora a Isabel consegue marcar o retorno do filho com mais facilidade? Todas as casinhas estão ocupadas no momento. Para as famílias que já enfrentam desafios no tratamento de seus filhos, o pedido é por um sistema de saúde mais digno. A gente não está tendo mais nem esperança, né? E agora também é o último ano dele lá. E só esses problemas. É triste, né? Mas aí a gente depende deles, então a gente tem que esperar a boa vontade deles, né? Na hora que eles bem entenderem marcar, na hora que eles bem quiserem marcar a consulta, a gente tem que esperar, porque a gente depende disso. Pois é, vocês viram aí, né? O primeiro dia não começou como esperado. Era aí a intenção de que, com mais linhas disponíveis, né? Os pais pudessem ligar, conseguir atendimento de uma forma mais ágil. Mas a gente demandou a César, né? A nossa produção entrou em contato para saber se teve algum problema de operação nesse primeiro dia. A gente ainda não recebeu resposta. E as famílias agora aguardam, né? Que esse novo canal esteja em breve funcionando normalmente, que consigam agilizar esse atendimento. Para não ter que se repetir cenas, como a gente já mostrou aqui para vocês de casa. Gente dormindo, né? Viajando longas distâncias. Para conseguir garantir o direito à saúde de seus filhos. Volto com vocês no estúdio. Pois é, Júlia. 12 horas de funcionamento. Tinha que aumentar esse número, pelo menos agora no início, né, Bruno? De atendimento de 7 a 7. Tinha que funcionar antes de tudo, né? Porque a galera está ligando desde 7 horas da manhã e o telefone não funciona. Ô, Júlia, você está aí na frente. Eu sei que é tudo agendamento. Mas como é que está a situação agora? E você pode mostrar para a gente como é que está o atendimento aí no Imago, por favor? Então, por agora, né, está um atendimento... Tem poucas pessoas, né? Quando a gente veio aqui de manhã, lá para as 8 horas, 9 horas da manhã, tinha bastante gente, né? A gente conseguiu conversar aí com a Camila, que vocês viram na reportagem. Já tinha bastante gente com consulta agendada. É gente que conseguiu marcar a consulta em dezembro para agora, né? Nesse início do mês de março. Então, assim, além de se deslocar, espera muitas horas. Quando consegue, é para um tempo um pouco longe, né? Às vezes o tratamento precisava ser naquele mês, você precisa aguardar mais uns meses. Então, por enquanto, agora está tranquilo, né? A demanda já está sendo passada aqui, o pessoal está sendo atendido. E agora é aguardar, né, que esse canal funcione para que tudo ocorra bem, né? E não prejudique aí a saúde dos filhos. Com certeza. É o que a mãe falou. Às vezes um tratamento que precisa ser feito aí, um acompanhamento de dois em dois meses, acaba sendo feito de cinco em cinco meses, justamente por conta do sistema que não funciona. Em dezembro, marcar agora, para o meio de março. Você imagina, se a pessoa precisa antes, fica lá esperando, precisando, né? Muito difícil, gente. Júlia, obrigada aí pelas informações. A gente vai seguir tentando esse contato com a César, com a Secretaria de Saúde. Se até o final do jornal a gente tiver esse retorno, a gente passa para quem está em casa também, porque era para esse telefone estar funcionando hoje sim, viu? Valeu, Júlia. Obrigado. Pessoal, vamos ver agora imagens de um assassinato no centro de Vitória. Olha só esse flagrante. Pouco antes da meia-noite, três rapazes surgem na rua correndo. Eles gesticulam, parecem brigar. O de camisa escura, gente, o de camisa clara, são comparsas. Um deles atira contra o terceiro jovem. O rapaz percebe que está ferido e cai aí no meio da rua. São imagens fortes, né? Ali ao lado da Catedral Metropolitana de Vitória. O homem de 26 anos foi morto com dois tiros. E como nós vimos aí, as câmeras de segurança registraram todo o momento desse crime. Vamos acompanhar. Repare no fundo da imagem. Três pessoas brigam. A cena é rápida. Em seguida, os dois suspeitos correm. A vítima, baleada com dois tiros, cai. Essas pessoas estavam próximas e ficam assustadas. O crime aconteceu na rua José Marcelino, em frente à Catedral, no centro de Vitória. A polícia e a guarda municipal foram acionadas. Essa moradora chegou a ouvir o barulho dos tiros. Eu ouvi dois tiros, cheguei na janela, olhei para baixo e não vi nada. Porém, isso não é novidade, não. É difícil uma semana que não sai tiroteio e parece que a gente está na Ucrânia, para dizer a verdade. Só falta míssil mesmo, né? A vítima foi identificada como Eduardo. Ele era conhecido como Dudu e tinha 26 anos. Um grupo de moradores em situação de rua disse que Eduardo vivia aqui nas ruas do centro de Vitória desde a adolescência. Os pais dele moram em Campo Grande, Cariacica. Às vezes, ele ia em casa, ficava uma semana, mas voltava. E o envolvimento dele com alguns roubos aqui na região pode ter sido a causa da morte. Dona Nilce mora no centro há 42 anos. Ela anda apenas com uma bolsinha para levar o álcool em gel. Nada de carteira e celular. Álcool em gel e agora um telefone de uma amiga aqui que eu vou ligar para ela, que o resto não tem mais nada. E um santinho aqui para ver se o santinho me ajuda. Não pode sair com celular, não pode sair com bolsa, aliança dentro do bolso da calça. Daqui a pouco eu vou tirar, que eu vou passar lá na pracinha, vou botar no bolso. Não tem joia de espécie. Só bijuteria. A moradora lembra quando foi assaltada e teve uma arma apontada na cabeça. Na hora que eu estava subindo, ele passou, deu bom dia, me chamou de tia. Eu falei, tudo bem, bom dia, meu filho. Eu falei assim, ele sem camisa, com a camisa nas costas. Quando eu acabei de dar bom dia, ele puxou minha bolsa, arrancou e saiu correndo pela essa escada aqui. Eu cheguei aqui na catedral sem condições de assistir à missa. Não assisti porque eu comecei a tremer, mal-estar. Me deu um negócio, uma agonia. O joelho não dominava o corpo. Ainda traumatizada com a cena, Dona Nilce pede mais segurança no centro da capital. Ele devia olhar mais pelo povo. Pois é, gente. Olha, a gente buscou respostas, né? Mais uma vez, violência no centro de Vitória. A Polícia Civil diz que esse caso aí segue sob investigação da DHPP da capital e até o momento nenhum suspeito foi detido. Pede aí ajuda da população. Quem tiver informações, é só ligar para o 181. Já a Polícia Militar, sobre a insegurança, ressaltou que há policiamento ostensivo 24 horas na região, sendo inclusive algumas equipes destinadas apenas para reforço no período noturno e também na madrugada. Mas a gente já mostrou como essas imagens estão aí, né, Bruna? Várias ações no meio da rua ali, naquela região da Praça Costa Pereira, na região também ali do teatro. Aí agora, na frente da catedral, várias ações de usuários de drogas que ficam ali. E eles atuam livremente, eles agem livremente, saqueando lojas, furtando lojas, arrombando os portões, quebrando os vidros, abordando quem está passando ali na rua, seja de dia, noite, não importa. Eles agem livremente, conseguem fugir também tranquilamente. E eles que têm que ser abordados, né, pela Polícia? Já que está tendo esse patrulhamento? Exatamente. Olha, gente, agora um assunto muito triste. Em Cariacica, uma recém-nascida morreu sufocada enquanto dormia. Ainda não se sabe o motivo. A polícia chegou a comentar que a mãe poderia ter sufocado o bebê ao dormir. Vamos chamar a repórter Manuela Machado, que acompanha essa história e traz essas respostas pra gente. Manuela, como é que a polícia está tratando essa investigação aí? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jorge, Bruna, boa tarde a todos. A princípio, a nota da Polícia Militar dizia que a mãe, que quando a equipe chegou ao local, a mãe estava desesperada e teria dito, né, que a bebê se sufocou ao dormir, depois que ela amamentou a criança e que ela poderia, sem querer, claro, ter virado e sufocado a filha durante o sono, ela ter encostado o peso dela na menina. Só que essa versão, a mãe da menina disse que não, que não foi dessa forma que aconteceu. Que ela estava, sim, no quarto com a filha, com a bebê, teria amamentado a Eduarda de 36 dias de vida e depois da amamentação colocou a filha no bercinho. Ela de bruxo, viradinha, e foi até a cozinha com o marido, tomar café. Quando ela voltou ao quarto, ela viu que a filha estava sufocada no colchão ali, pedindo, assim, praticamente pedindo socorro, né, levantando os bracinhos. Ela, então, desesperada, chamou o marido. Luiz Eduardo entrou no quarto, tentou reanimar a filha. Familiares ligaram para o SAMU, para a ambulância, mas, infelizmente, quando o socorro chegou, a criança, a menina, já tinha morrido. A família está muito abalada com toda a situação. Esse caso que aconteceu ontem, por volta das 11 da manhã, foi um pouquinho antes, a polícia foi acionada por volta das 11 da manhã, foi lá em Vista Mar, Cariacica. Vamos acompanhar a entrevista, eu conversei ontem com o Luiz Eduardo, o pai da pequena Eduarda, que está muito abalado. Vamos acompanhar. Ela acordou de manhã e deu mamar ao neném, aí botou o neném para rotar, aí virou ela certinho, né, como tem que fazer, aí eu fui na cozinha, tomei um café e conversando com ela, daqui a pouco ela voltou na cama e gritou. A neném está passando mal, gritou, aí eu corri lá na hora, aí quando eu olhei a neném, ela esticando a mãozinha, aí peguei ela e virei para baixo, fiz a massagem nela, aí quando eu olhei o nariz dela estava sangrando, aí eu fiquei desesperada, falei, minha mãe ligar para o Samu, ele ligou, o Samu demorou a chegar ainda, continuei dando massagem, aí chegaram lá, fizeram o que tinham de fazer e falou com ele, rapaz, infelizmente a neném veio a óbito. Depois a perícia foi lá e buscou a neném, trouxe, aí agora eu vim cá para ver se eles liberaram o corpo, né. Sua esposa deve estar bem triste, com certeza. Ela não está acreditando que a menina morreu, ela fala que a neném está com frio para me tampar ela, para nós pegar e ir embora, né, para a roça. Ele falou na roça, né, o Luiz Eduardo disse que é agricultor, a esposa também, eles moram no interior de Minas Gerais, bem perto de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. A divisa ali entre Minas e Espírito Santo. Ele que tem 45 anos, a esposa 35, o casal tem uma filha de 5 anos, eles perderam um menino, também recém-nascido, que nasceu prematuro, e a Eduarda nasceu prematura também, e tinha 36 dias de vida. Agora, a causa da morte, a perícia foi feita no corpinho dela, no DML, o corpo já foi liberado, a família ainda está definindo o local do sepultamento, né, já que a família mora em Minas, mas a avó paterna mora em Vista Mar, Cariacica. Então, como a mãe, né, da Eduarda passou mal, veio ficar na casa da sogra, em Cariacica, aqui na Grande Vitória. Então, a polícia civil relatou disso, através de nota, que o Rabecão foi acionado por volta das 11 horas da manhã, e que o corpo seria periciado. Mas eles não disseram quando que o laudo fica pronto, para saber realmente se ela, foi uma morte porque ela ficou sufocada, ou porque ela teria se engasgado após amamentá-la, após a mãe amamentá-la. Vamos aguardar esse laudo da perícia, e fica aqui os nossos sentimentos. A família, nesse momento tão difícil. Difícil, delicado, difícil demais. A gente já trouxe vários alertas aqui do Corpo de Bombeiros, falando justamente desse risco. Uma fatalidade, triste demais, toda a força aí para essa família. É importante realmente saber o que aconteceu para que não se repita também. É isso aí. Olha, gente, obrigada, Manuela, obrigada aí pelas informações. Olha, a guarda de Vitória apreendeu um adolescente de 17 anos que ameaçou e tentou agredir a ex de 43 anos. Olha, a mulher já foi vítima de violência doméstica e resolveu se separar do jovem, que não tem o direito, mas ele não aceita o fim da relação. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na Vila Rubim por agentes da Guarda Municipal de Vitória após perseguir e ameaçar a ex-companheira de 43 anos. Essa mulher, ela chegou pedindo socorro, disse que estava sendo ameaçada pelo companheiro dela. Os agentes acompanharam ela até o trabalho dela. Ele foi seguindo, disse que ia quebrar tudo dentro do bar e ameaçou novamente. Foi quando foi feita a abordagem dele e logo em seguida foi feita a detenção. Ela informou que queria representar criminalmente, que estava com medo, e por ela ter uma filha de 9 anos também, tinha medo que ele fizesse alguma coisa com a filha também. Após apreenderem um adolescente de 17 anos na Vila Rubim, os agentes da Guarda Municipal de Vitória trouxeram ele para a Delegacia Regional do município, local em que ele admitiu para os agentes ter feito uso de cinco pinos de cocaína na noite anterior. Aqui, ele chegou a passar mal, precisando ser levado para uma unidade de pronto atendimento do município para ser medicado. Os dois mantinham um relacionamento há quase um ano e, segundo a vítima, ele não aceitava o fim da relação. Ela preferiu não gravar entrevista, com medo de sofrer represálias com a eventual liberação do ex-companheiro. A vítima contou que os dois estavam morando juntos e que ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Ela admitiu que terminou a relação para sofrer com ameaças do menor de idade. O motivo disso tudo, segundo ela, é que ele tinha muitos ciúmes. Ele já bateu nela, e isso aí ele informou, só que não foi feito registro na época, ele foi no município de Cariacica, isso é um bairro de Flechal, e atualmente ele está morando com ela, está residindo com ela, ele saiu da casa da mãe para ter esse relacionamento amoroso com ela. Provavelmente ele deve seguir detido, e aí o delegado é que vai decidir o que vai acontecer com ele realmente. se ele vai seguir para alguma unidade sócio-educativa, do IASIS, ou se ele vai ser liberado ali no local para os pais, se ele será reintegrado aos pais, no caso. Tem que pagar pelo que ele fez. Olha só, a gente em Cariacica, o desabamento de uma parte da estrutura de uma quadra de esportes deixou um adolescente ferido. Olha só essas imagens, hein? O garoto brincava no local quando foi atingido na cabeça. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que esteve no bairro, onde esse caso aconteceu. A Suzy conversou com os moradores. Suzy, como é que foi a situação lá, hein, minha amiga? Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruno e amigos do TN. Jorge, era uma tragédia anunciada devido às condições bem precárias que essa praça, ou melhor, essa quadra, tinha ali em Porto Novo, Cariacica. Em alguns lugares, principalmente desse do acidente, tanto a trave como uma outra estrutura eram amarradas por cordas. Cordas que tentavam evitar que as grades caíssem para frente e pudessem machucar as crianças. Só que virou também brinquedo de criança e terminou do jeito que vocês viram aí. Como você mesmo já falou, eu fui lá no bairro, conversei com alguns moradores e vocês vão ver o que essas pessoas já diziam sobre essa tragédia anunciada. Vamos acompanhar. A Defesa Civil de Cariacica já interditou o local. Os portões de acesso foram trancados. Ninguém pode entrar no local onde aconteceu o acidente que poderia ter provocado a morte do adolescente de 15 anos. Uma estrutura de concreto onde fica a cesta de basquete e um muro que circulava a ela foram ao chão. O fato aconteceu no domingo, nesta quadra de estrutura precária que fica em Porto Novo Cariacica, mas que é usada pelos adolescentes e também pelos moradores que ficam ali ao redor. O barulho da queda da estrutura chamou a atenção dos vizinhos da quadra, como Dona Maria e o filho, que moram bem em frente. O barulho é um danado. Todo mundo correu para lá que estava aqui, largaram tudo e foram para lá correndo. Os meninos e colegas dele pegaram ele, sentaram ele, pôs o sangue do lado, né? E tiraram a camisa e botaram na cabeça dele. Aí tinha um focado assim e outro mais para cá. Seu Emelin conhece bem o problema. Ele costumava levar o filho para brincar ali e já chegou a amarrar a estrutura algumas vezes. A trave de jogar bola estava amarrada nessa estrutura. Aí provavelmente então o menino foi balançar ou mais menino também, né? Aí pegou e puxou essa estrutura que já estava, né? Comprometida, precária já há vários tempos. E eu duas, três vezes por semana eu ia lá e jogava bola com o meu filho, eu amarrava também essa corda ou um fio de arame, alguma coisa para não derrubar a trave. O que seu Emelin explicou é que a trave já não tem a base. Então ela tinha a tendência sempre de cair para frente. Tentando evitar acidentes, os moradores aqui costumavam amarrar essa grade na pilastra que sustentava ali, ó, a cesta de basquete. Só que entre essa pilastra e a trave ficava um vão da corda e as crianças costumavam se pendurar nela e balançar. O adolescente de 15 anos também estaria se pendurando quando a estrutura cedeu. Falaram assim que ele estava com a mão assim, pendurada na corda. Mas tinha mais meninos lá, grande. Quando começou a estalar, eles saíram fora. Ele disse que olhou para trás. Quando ele olhou para trás, vem desabando. Aí não deu tempo para ele sair fora. Diz ainda que o pai do menino quando veio ao local contou que havia pedido ao filho para não ir à quadra. Ele falou lá que todo mundo ouviu. Ele falou assim, meu filho não vai para a quadra jogar bola, fica em casa. Mas o filho foi. O adolescente, segundo os familiares, ficou em observação no hospital infantil em Vitória, mas já teve alta. As lesões não foram graves, mesmo a dar pancada na cabeça. Ele, segundo a mãe, vai ficar na casa do pai se recuperando. Pois é, como a gente pôde ver aí, já era uma tragédia anunciada diante dessa precariedade dessa quadra que serve aos moradores ali de Porto Novo. E de acordo com esses moradores que ficam bem em frente a ela, é muito frequentada pelos garotos. Já deveriam ter feito uma reforma ali e tomado seus cuidados. Mas perguntando ao senhor Emelinho se alguém já tinha feito alguma denúncia, já tinha pedido, feito alguma solicitação à prefeitura, avisado do problema, ele falou que desconhecia, que pela parte dele ele não sabe se alguém já pediu essa providência de consertar essa quadra, já que ela serve tanto aos moradores quanto aos adolescentes do bairro. E aí fica a dica, né, que vocês puderam ver que tem mato que está invadindo, a estrutura já está bem precária, o alambrado está precário, enfim, só o acidente que aconteceu já mostra e já avisa que aquela quadra precisa de uma reforma urgente, Jorge e Bruna. Ô Suzy, você foi lá, você viu de perto, a gente está vendo aqui, junto com os amigos do TN. Assustador, né? Assustador. A impressão que dá, Suzy, é que é um local abandonado, que nem dava para jogar nada ali. Essa foi a sua percepção quando você chegou lá também? Sim, a primeira impressão é exatamente essa, mas de acordo com o senhor Emelinho, mesmo com toda essa precariedade, ela não era totalmente abandonada. Foi abandonada pelo poder público para a reforma, mas para os moradores ela ainda era utilizada. Não, nem sempre, com a frequência que gostariam, mas os moradores iam lá, tanto que o senhor Emelinho falava, olha, três, quatro dias da semana eu levava meu filho para brincar ali, brincava no lugar separado, mas eu levava para brincar. Então, ela está abandonada sim, Jorge, você tem toda a razão, mas pelo poder público. Para a diversão dos moradores, não. Jorge? Só resta eles aproveitar ali o espaço que tem, do jeito que tem, então a prefeitura tem que tomar alguma ação. Isso aí, provavelmente usa esse espaço porque não tem outro melhor disponível ali no bairro para praticar esporte, para lazer, para momento ali em comunidade de confraternização, como é que você deixa a população usar uma quadra numa situação dessa? Aconteceu, que ele estava pendurando, mas de fato, se caiu, é porque a estrutura já estava muito fraca, muito comprometida. Totalmente. Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga, vamos ficar cobrando, vamos ficar de olho aí porque tem que melhorar essa situação. Valeu, Suzy, brigadão. Vamos lá para fora para o nosso giro de câmeras ao vivo, agora meio-dia, 24 minutos, vamos com imagens ao vivo da região da Curva da Jurema em Vitória, nessa segundona de sol no Espírito Santo, segundona que começou chovendo. Pois é, foi estranho hoje de manhã. Pois é, estava chuva e sol, uma mistura danada, mas o sol prevaleceu, está um calorão, dia lindo, que imagem linda da Curva da Jurema, tem canoa havaiana por ali, tem barco na água, só não tem gente curtindo a praia nesse momento, segunda-feira, essa hora, acho que a galera está trabalhando. Só uns gatos pingados, deve estar escondido ali atrás da árvore. Ó, estão me falando aqui, tem gente sim, daqui não dá para eu ver, gente, perdão, tem gente sim, queria ser essa pessoa que está lá na Curva da Jurema. Tem gente para tudo, né? Tem gente para tudo, tem gente para férias, tem gente para férias. Tem gente para férias curtindo, ou só trabalha mais tarde, mas gente, é o seguinte, o tempo vai seguir assim, tá? Limpinho, céu limpinho, mas será que tem previsão de chuva para o Espírito Santo? Segundo o Instituto Climatempo, pode ter pancadas de chuva agora à tarde em Vitória. A temperatura máxima chega a 32 graus. Vamos para outro ponto? Agora, imagens ao vivo da Ponte da Passagem, trânsito fluindo super bem por ali, trânsito tranquilo também, nos dois sentidos, para quem vai para o centro de Vitória, para quem vai para a Serra, trair imagens ao vivo agora da Ponte da Passagem. Olha gente, vamos ver uma imagem que impressiona. Olha só a quantidade de lixo e entulho que estão no meio da rua. São roupas, móveis, objetos de todo tipo que formam aí montanhas. Olha isso gente, toma a conta da rua toda. Todo esse material teria sido despejado no local por um morador. E olha só, indignados, os vizinhos chamaram a prefeitura para fazer o recolhimento. Todo esse entulho aí estaria na casa de um idoso que tem problemas com o acúmulo. A gente sabe que tem pessoas que isso é uma doença. É uma doença séria. Fica levando as coisas para dentro de casa, isso traz vários problemas. A limpeza da casa foi feita por familiares e a gente sabe que esse, como eu disse, é um problema de saúde grave, precisa sim de um tratamento, precisa de um apoio. e a questão agora é o destino dado ao lixo que estava nessa casa. No meio da rua, claro, fica complicado. Não dá. A gente procurou, Bruno, a prefeitura de Cariacica que informou que a limpeza da rua foi feita ontem mesmo. Que bom, né? Já tiraram ali. Mas olha só, sabe quantos caminhões? Quantos? Oito caminhões lotados de entulho de todo esse lixo foram necessários para limpar isso daí. Isso estava dentro de uma casa, dentro de uma residência. Dentro de uma, provavelmente, uma casa muito grande. Agora também ficou apelo para que seja feito o tratamento, né? Se essa pessoa, de fato, tem um problema de saúde porque gera vários transtornos. Você imagina para quem é vizinho que embora ali colado essa casa, realmente é complicado. Oito caminhões de lixo é muita coisa mesmo. A gente já mostrou aqui no TN em outros casos parecidos de moradores que são acumuladores e os vizinhos também devem ficar atentos porque isso começa a aparecer do lado de fora. Pois é. A pessoa já não consegue mais colocar tudo dentro de casa, vai colocando no corredor, vai atraindo ratos, baratos. Então, o primeiro sinal de que isso aconteça é bom acionar aí a prefeitura ou até mesmo ligar para a polícia para ter uma ação mais enérgica no caso. Exatamente. Olha, agora a gente fala de acidentes provocados por motoristas que de forma muito irresponsável bebem e assumem a direção do carro. Vamos conversar com a repórter Manuela Machado novamente. Manu, foram dois casos no fim de semana, né minha amiga? É com você. Isso mesmo, Bruna. Dois casos na Serra. Um em Bela Vista e outro em Manguinhos. Nessa madrugada foi um acidente de moto. A jovem de 26 anos que pilotava a moto ela admitiu aí que bebeu, fez o teste do vafômetro, acusou que ela havia bebido, tinha tomado bebidas cerveja e a garupa, colega dela, caiu da moto e está gravemente ferida. Foi encaminhada ao hospital Jaime Santos Neves. E além disso, a motorista que pilotava a moto ela não tinha carteira de habilitação. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Um morador fez um registro rápido após o acidente enquanto a vítima aguardava pelo socorro. Foi na avenida do contorno mesmo, olha lá, rua 9. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira na avenida do contorno com a rua 9 no bairro Bela Vista na Serra. A motociclista identificada pela polícia como o Erliane Ferreira Meire de 26 anos foi detida porque havia bebido e estava pilotando a moto. O teste do vafômetro acusou que ela tinha consumido álcool. O Erliane estava com uma amiga na garupa. Ela estaria levando a colega em casa. Após ser presa, o Erliane admitiu que estava sem habilitação e havia bebido. Nós estávamos descer indo para a casa dela e chegou na ladeira e ela ficou me impressionando falando que é aqui e aqui. Só vi a hora não sei se ela pulou da moto. Eu perdi o controle e ela balançando se ela pulou ou se eu bati com ela na moto. Segundo testemunhas e a própria e a própria e a própria Eurliane perdeu o controle da moto quando descia nessa ladeira e acabou caindo aqui na rotatória. A garupa amiga dela Ludmilla teria se jogado ou caído também só que o estado dela foi mais grave. Ela desceu nessa outra ladeira que fica aqui na frente. Foi socorrida em estado grave ao hospital Jaime Santos Neves. Douglas chegava do trabalho quando viu a movimentação na rua devido ao acidente. Quando eu fui olhar era um acidente de duas mulheres de moto aí pelo que falaram foi que elas vieram aqui de cima e desceram para fazer a rotatória e não conseguiram bateram e a outra caiu lá embaixo se machucou bastante. E a Secretaria Estadual de Saúde não informou como está a Ludmilla que foi internada no Jaime Santos Neves. E eu comentei teve outro acidente foi à noite ontem à noite em Manguinhos envolvendo três veículos e uma condutora que também se envolveu nesse acidente ela foi detida porque estava embriagada ela tinha bebido também estava volante isso segundo a polícia ela se recusou a fazer o teste do bafômetro mas de acordo com os militares que estavam trabalhando ela estava bem alterada agressiva não tinha equilíbrio e tinha um odor de álcool. A Adriana Fantin Fernandes também foi detida. Vamos acompanhar a parte da entrevista porque ela conversou com a gente hoje pela manhã. E Adriana você está autuada tanto estava dirigindo o bêbado o que aconteceu lá em Manguinhos? Só bati com o carro manobrando bati com o carro estava no restaurante comendo e você bebeu o que? Cerveja Então ela admitiu na entrevista que ela também tomou cerveja esse acidente reforçando ele aconteceu em Manguinhos foi na rua Guaraci Carneiro e aí ficou alerta mais uma vez aquela velha frase bem conhecida se beber não dirija eu volto com vocês Não tem blitz que dê conta a gente já mostrou aqui realmente a polícia tem intensificado tem fechado o cerco para o motorista que está dirigindo de maneira irregular sem documentação com o carro em péssimas condições para o motorista que insiste em beber e dirigir as blitz estão acontecendo as abordagens estão acontecendo mas não tem como a polícia estar em todas as ruas em todas as avenidas ao mesmo tempo nem tem efetivo para isso agora precisa realmente de conscientização quem insiste em beber e pegar o volante realmente não dá acaba olha aí o que aconteceu é muito grave isso tem outro caso também né Bruna porque muitas vezes o que acontece a gente sabe que os motoristas muitos motoristas olham aplicativos para ver onde estão acontecendo essas blitz para fugir da blitz então é preciso que a autoridade pública ela tenha essa consciência e comece agir também nesses aplicativos que mostram aonde as operações estão acontecendo porque isso é muito real é muito comum que você está nas festas e o pessoal olha aí o aplicativo para ver e não tem consciência falta consciência e isso daí só aconteceu o acidente a gente só descobriu que essas motoristas estavam embriagadas porque aconteceu o acidente exatamente só que muita gente acaba dirigindo dessa forma porque tem essas facilidades por conta dos aplicativos que mostram onde estão acontecendo as atitudes da polícia as operações e acaba acontecendo um acidente assim então é preciso agir por um outro lado de outra forma porque dessa forma só não está dando certo é isso aí Manuela obrigada minha amiga pelas informações valeu olha a gente teve perseguição e assassinato na serra o homem tentou correr mas foi alcançado pelos criminosos o homem ainda sem identificação estava em uma das ruas do bairro Divinópolis na serra quando foi perseguido alguns dos tiros que seriam para ele atingiram esse portão já ferido o homem tentou fugir dobrando a esquina a vítima saiu correndo pelas ruas para tentar fugir dos assassinos ele tentou mas ao virar a esquina aqui acabou sendo atingido com muito mais tiros sem forças para fugir acabou caindo um pouco mais adiante já sem vida a perícia criminal contou sete perfurações no corpo da vítima com o homem não foi encontrado drogas e sim 200 reais a suspeita da polícia é que a vítima poderia estar vendendo drogas no local e teria sido executada pelos rivais na rua os moradores do bairro Divinópolis preferem o silêncio bom quem tiver informação dos suspeitos é só ligar para o Disque Denúncia 181 intervalo rapidinho e na volta nós vamos falar de uma ação do PROCON de Cariacica nesse dia mundial do consumidor vamos falar também de uma casa incendiada em Vila Velha o fogo teria sido provocado por vingança após uma agressão várias lixeiras públicas queimadas um vandalismo que provoca prejuízo para as comunidades e também claro aos cofres públicos vamos ver imagens ao vivo aí da Dante Miquelini em Cambori praia de Cambori céu aberto sol nesse início de tarde de segunda-feira bom trânsito a gente já volta estamos de volta agora meio dia e 35 vamos falar de direitos do consumidor agora olha só tem a ação do PROCON em Cariacica para quem precisa negociar dívidas também pode analisar a prestação de serviços muita coisa por lá quem vai trazer as informações é o repórter Matheus Souza Matheus muito boa tarde para vocês boa tarde Bruna boa tarde Georgia é isso mesmo na semana em que é celebrado o dia do consumidor o PROCON de Cariacica está trazendo para as praças do município os principais serviços que são oferecidos pelo PROCON e para conversar comigo eu estou com o gerente do PROCON aqui de Cariacica o Elberson Lima boa tarde Elberson tudo bom? fala para a gente como é que são esses serviços aqui que vocês estão trazendo para a comunidade boa tarde Kaique boa tarde Bruna boa tarde Jorge nós estamos PROCON de Cariacica itinerantes nas praças hoje nós estamos em Porto de Santana trazendo serviços à comunidade abertura de reclamação consulta tratamento de dívida o munícipe ele vai chegar aqui vai ser atendido a gente vai buscar da celeridade entender o problema dele para a gente poder dar seguimento na abertura da sua reclamação é o pessoal e assim a pessoa que vem aqui fazer uma reclamação ela vai ter um retorno em até quanto tempo? olha dependendo do problema dela ela pode ter um retorno na hora a gente pode fazer um contato com o fornecedor na hora se o problema for mais complexo a gente vai abrir uma CIP tem até 11 dias para ela ter o retorno dessa reclamação porém o PROCON municipal de Cariacica ele é bem informatizado o consumidor não precisa nem de ir na sede do PROCON a gente o PROCON vai dar um retorno para ele se for necessário vai marcar uma audiência vai dar todo o suporte para ele poder solucionar o problema dele e Alberson quais são os documentos necessários que as pessoas que vierem aqui tem que trazer que são necessários para o atendimento? identidade CPF comprovante de residência comprovantes da compra fatura número do cartão se for cartão de crédito tudo que puder contribuir para poder a gente ter a documentação necessária na abertura da reclamação o consumidor pode trazer e Alberson quais vão ser os próximos pontos que a unidade móvel do PROCON vai estar ainda no decorrer dessa semana? amanhã nós estaremos na praça de Itacibá na quarta-feira na praça de Porto de Santana na quinta-feira na praça de Cariacica sede e na sexta-feira na praça de Bela Aurora é isso Alberson muito obrigado por falar com a gente Bruna, Jorge essas são as informações eu volto com vocês aí no estúdio Matheus vamos aproveitar o nosso entrevistado tem um amigo do TN querendo saber quem está com dívida de cartão de crédito por exemplo consegue fazer essa renegociação aí também? olha ótima dúvida vamos perguntar agora para o Alberson Alberson estão perguntando um amigo do TN está perguntando uma pessoa que está com dívida no cartão de crédito ela consegue renegociar aqui e resolver a sua dívida com vocês? claro o PROCON de Cariacica é um dos poucos PROCON no estado acho que é o segundo no estado que tem um setor de tratamento de dívidas pode nos procurar aqui na unidade móvel se o caso for mais complexo necessitar de um envio de uma correspondência necessitar de uma intermediação melhor com o fornecedor com a instituição bancária é só entrar em contato conosco que a gente atende esse consumidor pelo nosso núcleo de tratamento de dívida Alberson dúvida respondida Bruna Jorge obrigada Matheus excelente oportunidade para tentar colocar aí a vida as contas em dia dar uma respirada teoricamente a gente ainda está mais para o início do ano muita gente acaba embolando a situação por conta de um monte de coisa para pagar então agora esse é o momento de resolver valeu gente obrigado pela participação duas pessoas morreram em um grave acidente em uma rodovia estadual de Jaguaré no norte do estado dois carros bateram de frente perto da ponte do córrego do Cachimbal de acordo com a polícia militar o motorista do Celta não tinha carteira de habilitação ele e o passageiro de 43 e 52 anos morreram na hora de acordo com testemunhas os dois teriam sido vistos bebendo em um bar pouco antes do acidente as vítimas do outro carro tiveram apenas ferimentos leves gente uma casa foi incendiada em Vila Velha o fogo teria sido provocado por vingança e olha só um morador do imóvel incendiado é acusado de agredir a companheira a família dela teria ateado o fogo no imóvel moradores gravaram o momento em que as chamas atingem toda a residência bombeiro chegou para apagar o fogo ó a casa fica na rua Piabanha perto da rodovia leste-oeste em Rio Marinho Vila Velha o incêndio aconteceu às 11h30 da noite deste sábado no dia seguinte as imagens mostram que a casa de alvenaria ficou destruída o morador perdeu eletrodomésticos móveis roupas praticamente tudo de acordo com vizinhos o morador é conhecido como galego e baiano e trabalha como pedreiro o pedreiro alugou a residência há quatro anos estaria se envolvendo com uma mulher há três meses só que uma relação conturbada neste sábado o casal estava bebendo e discutiu ele então teria agredido a namorada que saiu irritada e teria contado sobre a agressão a colegas e familiares eles então revoltados voltaram aqui vieram ao local e agrediram o pedreiro e ainda teriam incendiado a casa essa conhecida do casal conta o que ficou sabendo do caso ela ligou familiares dela eles vieram já foram invadindo pular aí bateram muito nele está tudo muito machucado depois ele sumiu ainda de acordo com os vizinhos galego apareceu horas depois da local estava com ferimento na cabeça e não quis comentar o motivo da briga olha o corpo de bombeiros informou que não houve pedido de perícia a polícia civil não foi acionada semana começando bora ficar por dentro das oportunidades de emprego Cine da Serra a gente tem aí nessa segunda-feira mais de 660 oportunidades é bastante coisa dá uma olhada para ver se alguma se encaixa no seu perfil são chances para repositor promotor de vendas embalador auxiliar de logística ajudante de carga e descarga e muito mais tem várias outras vagas no Cine da Serra também nessa segunda você pode ver os detalhes no site maisemprego.serra.es.gov.br já o Cine de Vitória tem 677 vagas bastante coisa também são chances para operador de caixa auxiliar de cozinha administrador auxiliar de limpeza pedagogo e muito mais você pode ver os detalhes dessas oportunidades no site trabalha-vix.vitória.es.gov.br boa sorte olha gente no início do jornal a gente mostrou a situação no Imaba mais uma vez a gente está vendo imagens aí pode encher a tela por favor pessoas aguardando atendimento aguardando atendimento também para fazer a marcação só consegue o atendimento três meses depois para conseguir uma consulta e hoje foi o dia da inauguração da marcação por telefone mas aí aconteceu o que? Outro problema as pessoas ligando não estavam conseguindo marcar a nossa amiga do TN que a gente entrevistou né Bruna não conseguiu marcar além claro de toda essa demora o Imaba mandou uma resposta não foi isso? aqui chegou agora para a gente telefone que era para ter começado a funcionar hoje a partir das sete da manhã não funciona então é o seguinte o que aconteceu a direção do hospital infantil e maternidade Alzi Bernardino é o Imaba em Vila Velha está verificando a instabilidade e vai adotar as devidas providências em conjunto com a empresa responsável pelo funcionamento do sistema quer dizer o Imaba aqui confirmou que de fato o sistema está passando por uma instabilidade as linhas o hospital continua aqui no retorno para a gente informando que as linhas tem enfrentado sobrecarga de ligações de responsáveis que buscam primeira consulta ou a especialidade de neuropediatria e aí vem um esclarecimento importante para quem está em casa também que precisa desse atendimento a direção esclarece que o agendamento da primeira consulta ambulatorial gente é feita pela central de regulação da Secretaria de Estado da Saúde não é por esse telefone que a gente divulgou agora cedo depois de passar pela unidade básica de saúde do município é que aí sim essa família vai receber o encaminhamento necessário já as consultas de neuropediatria são agendadas as quartas da segunda semana do mês e já foram marcadas na última quarta-feira dia 8 a oferta de novas vagas para essa especialidade neuropediatria a gente sabe que é extremamente procurada no Imaba depende do início das consultas na modalidade de telemedicina que é mais uma promessa feita aí na semana passada quando muitas famílias dormiram na fila atendimento pela telemedicina serão ofertadas 600 vagas por mês vagas mensais no momento oportuno a direção vai divulgar o início dessa atividade que está em fase final para início do funcionamento ou seja o telefone está passando por uma instabilidade mas esse atendimento ele não é específico para as famílias que precisam da neuropediatria e nem para as famílias que estão tentando aí essa primeira consulta ambulatorial mas de qualquer maneira tem muitas outras famílias que estão querendo aí atendimento para um retorno do especialista e não estão conseguindo porque o telefone não funciona pois é mas essa questão de instabilidade era de se prever já que você vai começar um atendimento hoje você tem milhares de pessoas esperando mas a nota não informou quantas pessoas estão atendendo os pacientes que estão ligando então isso seria importante saber quantos atendentes estão recebendo essas ligações são 10 são 15 são 20 essa central de atendimento porque falar que é só a instabilidade fica meio vago aí e falar quando que esse problema vai ser resolvido porque essas famílias estão aí correndo contra o tempo é muita criança reforçar esse atendimento pelo menos por telefone para conseguir marcar vamos seguir acompanhando vamos ver se pelo menos até o final do dia vai voltar a funcionar ou se amanhã começa a funcionar vamos seguir acompanhando essas famílias aí gente, Vitória ganhou uma nova ciclovia o trecho de um quilômetro vai da ponte Ayrton Senna na Praia do Canto até a reta da Penha a ciclovia fica no canteiro central da Avenida Rio Branco na Praia do Canto em Vitória ela tem um quilômetro e vai da ponte Ayrton Senna até a Avenida Reta da Penha as árvores foram preservadas e com a instalação de pisos drenantes a água das chuvas vai ser escoada até o solo a ciclovia ainda tem grades para ajudar a proteger os ciclistas Renê sempre passeia com um pingo e gostou da novidade já sou usuário das antigas essa aqui ficou maravilhosa parabéns aí para a prefeitura para o prefeito ficou muito boa uma opção de passagem para ciclistas profissionais ou amantes do esporte o empresário César Saad é ciclista e presidente da associação dos comerciantes da Praia do Canto ele acredita que além de ajudar na preservação ambiental as ciclovias do bairro vão aumentar o movimento na região a ciclovia realmente é um modelo de transporte que a gente apoia muito você tira carro da rua você promove a saúde e com uma ciclovia você consegue fazer isso com segurança e essa ciclovia foi muito bem planejada ela ficou muito bonita muito moderna e a gente quer que a população use cada vez mais o modelo ciclístico de transporte e quem não tem uma bicicleta pode alugar uma o Bike Vitória e será disponível em três pontos aqui da região da Praia do Canto e em breve os ciclistas vão poder ampliar a opção de seguir pela Praia do Canto com mais segurança e acessibilidade nós temos uma obra sustentável que preservou todas as árvores que preservou toda a concepção da Praia do Canto e que hoje traz a modernidade então nós temos uma nova iluminação temos local para pedalar vamos integrar Jardim da Penha até a Leitão da Silva e tenho certeza absoluta que aqui vai ser um canal para poder fazer o pedal mas não só isso a ressignificação dessa área da Praia do Canto que passa a ter muito mais charme e atração e se torna um local de contemplação boa opção para os moradores né Bruna? é isso aí gente a imagem que a gente vai ver agora é triste muito triste uma falta de respeito olha só com os moradores com a cidade com os impostos que a gente paga é a queima de lixeiras públicas em Cariacica que está se tornando comum infelizmente muito infelizmente um ato de vandalismo né traz aí como você falou um prejuízo danado para a comunidade e para os cofres cofres públicos é dinheiro que sai do nosso próprio bolso né Matheus Souza já está de volta aqui com a gente ao vivo para falar desse problemão Matheus o prejuízo chega aí a 100 mil reais né meu amigo Boa tarde Bruna Jorge novamente eu estou aqui na praça de Porto de Santana em Cariacica para falar desse problemão que está atingindo o município né que é o vandalismo são diferentes tipos de vandalismo Bruna você falou em 100 mil reais mas esse problema pode ficar ainda maior no ano passado a prefeitura teve um prejuízo de meio milhão de reais com diferentes tipos de vandalismos e para falar comigo sobre esse problema eu estou com o secretário de serviços aqui da prefeitura de Cariacica o Marcos Aranda boa tarde secretário é Matheus boa tarde boa tarde a todos que nos assistem da TV Bruna é isso mesmo secretário me fala um pouquinho sobre esse problema das lixeiras que estão sendo queimadas secretário foram quantas lixeiras qual o tamanho do prejuízo e como isso oferta a vida da população exatamente gostaria de lembrar a todos que nos assistem que esse tipo de depredação é crime tipificado no código penal é um prejuízo muito grande que o prefeito vem trabalhando organizando a cidade essas caixas servem para acomodar o lixo para evitar que o vento espalhe que os cachorros espalhem ao todo já foram 27 caixas depredadas prejuízo em torno de 100 mil reais só essas caixas coletoras de lixo e secretário esse problema o problema não está restrito só essas caixas de lixo o município tem sofrido com diferentes tipos de vandalismo você pode falar um pouquinho do que tem afetado recentemente teve a questão dos postes de luz exatamente a gente tem o depredado aqui no município os contetores de lixo nós temos agora recebendo no final de semana depredação de 10 luminárias num bairro aqui de Cariacica tem também os furtos constantes de cabeamento da iluminação de semáforos diminuiu muito agora também furto de tampa de ferro que a gente vem substituindo por tampa de concreto isso tudo somado a gente alcança quase meio milhões de reais que poderia retornar para a população a população paga o seu imposto e o município vem trabalhando para devolver esse imposto em benfeitorias como o nosso prefeito vem fazendo aqui na cidade de Cariacica e secretário como você bem falou isso daí tudo é crime e a prefeitura ela está repassando registrando ocorrências na polícia a polícia está investigando como é que é exatamente tudo o que acontece em relação à depredação a gente faz o boletim de ocorrência e encaminha para as autoridades policiais competentes para ajudar a gente a descobrir quem está fazendo isso porque de doer o coração a gente trabalhar o prefeito trabalha de segunda a segunda essas caixas são caixas que não são baratas para organizar a cidade vem um cidadão querendo atrapalhar o desenvolvimento da cidade e coloca fogo na caixa de doer o coração certo secretário é isso mesmo muito obrigado por falar com a gente viu Bruna Jorge são essas as informações eu volto com vocês aí do estúdio está faltando consciência aí né se fosse só o coração estava bom o problema é que dói no bolso também do contribuinte né agora a gente pede também ali que a gente vê quase 30 caixas incendiadas com certeza tem moradores ali que tem sistema de segurança que pode ter filmado né esses vândalos colocando fogo então vamos disponibilizar essas imagens para a gente prender quem está fazendo isso isso aí porque eu não acredito que sejam vários grupos para fazer isso daí tem que ser né uma cabecinha bem de bagre para fazer uma situação dessa isso aí com as câmeras fica fácil né mais fácil para identificar e denunciar Matheus obrigada aí pelas informações olha gente 40 quilos de maconha foram apreendidos na serra a droga estava numa casa em Balneário Carapêbus no local estavam Carlos Eduardo Oliveira de 23 anos e Vinícius de Jesus Bispo dos Santos de 31 com Vinícius de Jesus foi encontrada uma pistola dourada 9 milímetros de acordo com a guarda boa parte da maconha estava no terraço da residência mais de 60 tabletes no total os suspeitos disseram que um entorpecente seria entregue para um traficante que pagaria 18 mil reais pelo material os dois foram autuados por tráfico e encaminhados ao presídio agora meio dia 53 minutos pausa rápida e no retorno do TN1 você confere os gols da rodada fique com a gente de volta com o TN e já direto com os gols da rodada roda aí o destaque hoje é para o campeonato mineiro que anda bombando no sábado teve Cruzeiro e América de Minas Gerais o Coelho superou a Raposa e saiu na frente no duelo por uma vaga nas finais 2023 aos 25 minutos do primeiro tempo depois de um lançamento Aloysio recebeu a bola para finalizar e balançar a rede na segunda etapa do jogo aos 16 minutos mais uma bola alta na área do Cruzeiro Juninho saiu melhor e ampliou o placar final América Mineiro 2 Cruzeiro 0 e ontem teve mais jogão de bola só que entre Atlético Clube e Atlético Mineiro o esquadrão entrou com tudo em campo e derrotou o galo que acabou perdendo a invencibilidade na temporada Jonathan cobrando o pênalti fez o único gol da partida com isso o Atlético Clube está na frente na disputa por uma vaga na decisão do campeonato mineiro E a polícia civil divulgou imagens de um homem suspeito de sequestrar uma bancária na Praia da Costa em Vila Velha A vítima é essa mulher de camisa azul ela caminha pela Praia da Costa e vai em direção ao carro que está estacionado atrás dela o sequestrador ele apressa o passo chega a parar por alguns segundos atrás do guarda-sol mas no melhor momento aproveita para agir ele vai para o lado carona do veículo e anuncia o crime a vítima uma bancária de 40 anos é obrigada a dirigir até uma agência na Praia do Canto e sacar 2 mil reais de lá os dois seguiram para a serra onde o bandido desembarcou roubando antes o dinheiro da mulher a vítima procurou uma delegacia e registrou o crime o sequestrador agora está sendo procurado meu Deus imagens chocantes durante o percurso gente o criminoso ainda disse para a vítima que o dinheiro roubado seria para pagar uma dívida de drogas do irmão dele agora à tarde a polícia civil vai dar uma entrevista coletiva sobre os detalhes desse crime a reportagem completa claro você acompanha no Tribuna Notícia segunda edição olha a prefeitura de Vila Velha e o IDAF apreenderam grande quantidade de carne clandestina essa seria a maior apreensão já realizada no município mais de 14 toneladas de carne estragada com selo de inspeção falsificado e armazenadas em locais insalubres todos os detalhes da operação em parceria com o IDAF serão dadas daqui a pouquinho numa coletiva de imprensa agora meio dia 58 minutos hora de encerrar o TN1 mas antes tem a previsão do tempo não vão deixar nossos amigos do TN1 sem a previsão né vão lá para fora para a gente ver como é que está o tempo a semana começou com chuva em algumas regiões do estado mas agora à tarde o calorão deve predominar muito quente olha aí o sol pocando gente céu azulzinho e com isso as temperaturas devem chegar até 33 graus calor aqui calor também no sul do estado por lá vai esquentar ainda mais os termômetros podem marcar 37 graus você imagina a sensação térmica lá em cachoeiro ô meu Deus segundou com cara de fim de semana que a gente queria que tivesse né pois é ali na curva da jurema a gente queria estar gente beijo boa semana até amanhã valeu tchau tchau